Magali, para de balançar a mesa, eu não consigo desenhar, menino insuportável. Flora! Oi mãe, vem cá me ajudar? Não mãe, vou agora não. Magali? Oi tia. Vem cá me ajudar? Tá bom. Vamos comemorar, hoje é seu aniversário. Obrigada tia. De nada. Eu vou embora desse país uma vez por todas, não volto naquela casa enquanto minha mãe não mandar aquela menina embora de lá. Eu não suporto mais, minha mãe só faz da escola para aquela menina, não liga mais para mim. Vou limpar minha hortinha para ficar bem limpinha. E aí Zé Bonitinho. Fala aí, Francisco. Tá bom? Eu tô, mas tá. Rapaz, não tô muito bom não que eu fiquei assim meio enrolado. Joaquim chegou lá em casa dizendo que entrou numa casa toda caindo aos pedaços. Aí lá dentro tinha uma mulher de preto, parecia correr do outro mundo. Rapaz, para falar isso já tá me dando nem medo. Oxe, deixa de frescura Zé Bonitinho. Já acredito nessas boiolas? Bora. E aí na tua casa? Tá bom, foi vindo dessa vez que eu vim. Julio, e você vem menina? Eu tô, vou fugir de casa ou pra fora desse país e quero trocar de mãe. Mas por quê? Ela te bate? Não, ela me trocou por minha prima, só quer fazer as coisas pra minha prima, não faz nada pra mim. Já estou cansada disso, só porque o pai e a mãe dela morreu. Já calma menina, você quer um copo d'água? Aham. Ei Zé Bonitinho, vamos ver se nós arrumamos um copo d'água ali. Vem. Na fora desse dia. Deve ver eu ler a bichuré com minha cor, né? Não, não. Você não parece a casa que o Joaquim tava falando? Tu não acreditou nem na hora que disse, agora você tá vendo ela ir. Rapaz, parece a casa que o Joaquim tava falando, bem que ele disse que tava caindo os pedaços velho. Eu disse né, a gente não acreditava nele. Olha, agora tá vendo. Mas os fantasmas, é mentira. Ele tava embriagado naquele dia. Bate aí na porta. Eu batei nada. Calma, afrou. Tem alguém em casa não velho. A pola tá perto, não é? Bora. Oi, a mulher que já vem tava falando. De quem é essa casa? Parece um pai de Magalhães. E olha o colar. Parece com a mãe de Magalhães. Pode eliminar um copo d'água? Acabar. Música 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 Anga, eu vou me mandar Volta aqui, medroso Corra, 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 corra Corra, 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 corra Corra, corra, corra Corra, corra, corra Bom dia Bom dia Em que posso servida? Você não viu uma menininha passando por aqui não de bicicleta rosa? Vi não, ela saiu de casa foi? Foi Ela fugiu Ela fugiu? Uhum Mulher, que horas? Oito horas E agora que a senhora vem procurar? Uhum Mulher, com criança não se brinca Se ela passar por aqui, eu ligo pra você, tá certo? Tá E vai com Deus e boa só Mãe Cuidado 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 Eu vi a uma de sua mãe e ela mandou um bilhete pra você A outra mãe Eu estou Num lugar bem bom Te amo Francisco, olha que bonita essa família se encontrando no novo Uh, você é o Boi Alisson Boi Alisson Porque a menina foge, a mãe fica preocupada Depois quando eu nasci a colher, tu vem dizendo que é o Boi Alisson? Eu tenho a coração de pele ou macho? Tchau 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 Tchau